Bom dia, meninas! E aí, tudo bom com vocês? Como é que foi esse vestidão, hein? Pois é, gente, eu voltei aqui pra falar desse vestidinho. Esse vestidinho tá merecendo ser falado, tá merecendo ser comentado. Muito obrigada, gente! Eu botei esse vestido ensinando a fazer o esquadro, que foi o que a família me pediu, dia 18 de janeiro desse... dia 18 não, dia 15 de janeiro, eu acho, desse ano. E esse esquadro, menina, na minha opinião, é maravilhoso, é fascínio, é muito bonito e dá um efeito bem interessante. Desculpa se a minha voz começar a embargar e eu precisar coçar o nariz, porque eu tô coçadíssima essa semana. Bom, pra começar, explicar logo. Esse vídeo é um vídeo extremamente técnico, onde eu vou explicar mais ou menos como que a gente faz pra contar a quantidade de espaço que precisa, contar os quantos de fios que você vai usar e o tipo de fios que você vai usar e como deixar esse vídeo maior, menor e em comprimento em todos os sentidos. Lembrando que, se você não tem prática de crochê, assiste a primeira parte inicial do vídeo, o primeiro vídeo que foi isso que eu falei, vou deixar o link aqui na descrição e também, aqui no cantinho, acho que nesse cantinho aqui vai aparecer esse nosso projeto, esse link pra você ir lá conferir, tá bom? É um link bem fácil, bem simples e eu espero que vocês gostem. Bom, pra conversar, respondendo algumas perguntas. Quantos? Primeira pergunta que eu anotei aqui. Agora é, como as costas desse vestido? Bom, as costas desse vestido, eu separei aqui pra mostrar pra vocês, pasmem, eis-lhe as costas. Essas são as costas do vestido. Pelo menos eu acho que seja, porque o cenário parece igual, mas aí eu não tenho certeza se é o mesmo vestido, o manequim parece igual, mas vamos lá. Essas são as costas do vestido que eu encontrei na internet. Esbarrei nelas por coincidência, tá bom? Essa é a primeira pergunta que me fizeram. Como é as costas do vestido? Eis-lhe as costas aí. Segunda pergunta foi, que fio foi usado agora aí? Lembrando que essas perguntas que eu tô dizendo não foram as perguntas no comentário do vídeo. Foram perguntas que eu recebi no Instagram, no Facebook, recebi lá no Twitter, e eu estou respondendo agora com vocês. Bom, que fio foi usado? Eu acho que o fio usado nesse vestido foi o fio ânimo, mas aí entramos na questão do fio Cleia 1000 em 2 fio duplo. Fio duplo, gente, é quando eu uso duas vezes a espessura do meu fio. Esse é o fio Cleia 1000 normal, tá? Ele é o fio mais fino, mais delicado. Quando a gente usa o fio Cleia duplo, eu vou usar ele dessa forma. Ele fica quase como a espessura do fio ânimo, tá bom? É um fio bem... Eu gosto de usar, já usei o fio Cleia duplo e tudo. É uma opção pra você substituir o fio ânimo, quando você não tem o fio ânimo à mão, tá certo? Bom, e aí o que que aconteceu? Mais uma pergunta aqui. Cleia, quantos squads eu vou usar pra fazer esse vestido? Essa pergunta foi feita aqui no vídeo, aqui no YouTube. Bom, pra fazer o vestido com as costas dessa forma aqui, como eu tô mostrando pra vocês, eu vou precisar de 86 squads, tá certo? 86, 88 vai variar. Faz os 88 iguais. Mas aí a outra pergunta é, se eu não quiser fazer as costas com esse decote, o que que eu vou fazer? Quero fazer a frente igual as costas, o que que eu faço? Muito simples. Você vai fazer da mesma forma, só que a gente vai ter que aumentar a quantidade de squads. Eu vou mostrar novamente a parte da frente, pra vocês entenderem um detalhe. Aqui na parte da frente eu tenho esses dois squads aqui e um squads em cima do ombro. As costas teriam que ser iguais, mesma quantidade de squads. Eu vou precisar em torno de uns 96, 92, 94 squads. Vai depender se aqui do lateral as minhas costas vai dar certo. Se eu vou precisar ou não. Porque olha, a gente tá vendo aqui, notável que um squads aqui da frente vai ficar escondido, certo? Vai ficar somente na frente. E aí eu vou precisar de 92 a 94 squads. Faz os 94 e vai fazendo, vai juntando, juntando. O que sobrar é lucro. É melhor sobrar do que faltar em crochê, em qualquer outra coisa, não é até sempre melhor sobrar do que faltar, tá bom? Outra pergunta. Quantos, quanto de fio eu vou usar? Bom, pra fazer esse vestido com o fio Anne, da forma como ele tá aqui, com essas costas como você tá vendo aqui na foto. Gente, você vai precisar de aproximadamente uns, vamos dizer assim, uns 3 novelos pra um tamanho P. 2 novelos, 2 novelos, 2 novelos no meio, pra o tamanho P. Se eu tô fazendo pra um tamanho M, é aproximadamente uns 4 novelos. E pra um tamanho G, 5 novelos. Aí é porque eu estava colocando tanto novelo. Por um motivo bem simples. O fio Anne só vem 500 metros de novelo. Então, isso já vai dando dificuldade. Então, baseando-se num novelo de Anne de 500 metros. Eu nunca achei antes de Anne com 1.000 metros. Então, você faz essa espessura aí do fio Anne pra 500 metros. Aí, Aglê, se eu for fazer com fio Cleia, como é que eu faço? Com fio Cleia, ele é mais fino. Mas, em compensação, ele vem 1.000 metros. Eu não quero usar o fio Cleia duplo. Eu quero que ele fique bem mais delicado, parecendo uma rendinha. Aí, você vai ter que usar o fio Cleia simples. E aí, meu querido, minha querida, você vai precisar de mais fio. Um novelo de Cleia 1000 equivale a dois novelos de fio Anne. Em espessura e em trabalho também. O que você faz com dois novelos de fio Anne é exatamente o que você vai fazer com um novelo de fio Cleia. Então, se eu disse que eu precisava de três novelos, eu vou precisar de um novelo e meio de Cleia. Então, você compra os dois novelos e vê o que vai equivaler aos dois, tá certo? Se eu vou fazer com um fio mais grosso, com um fio Duno, por exemplo. Aí, você vai mais, porque o fio Duno só tem 180 metros. Aí, você vai fazer aquele cálculo bem chatinho de quanto vai ter equivalência de um pro outro, quanto é que você vai precisar pra ter a quantidade. E se é uma conta de multiplicar, você multiplica facinho aí e nem precisa ensinar, tá certo? E é isso, gente. O que eu tinha pra explicar por hora é isso. Mas, recapitulando, pra fazer o vestido com essas costas, vão ser 86 squads. Pra fazer o vestido com as costas igual à frente, eu vou precisar de 92 squads, tá certo? E eu vou precisar em quantidade de fios. Pra um tamanho P, de dois a três novelos de Anne. Pra um tamanho M ou G, de três a quatro novelos. E vou precisar de fio Cleia pra um tamanho P, de dois novelos. Lembrando que não vai levar os dois novelos completos, tá certo? E vou precisar de um tamanho M até o G, então vou precisar de aproximadamente uns três, uns dois novelos, três novelos mais ou menos. Mas aí, você me pergunta, Cleia, eu não quero fazer meu vestido curto. Eu quero fazer com essas costas, mas eu quero fazer longo. Quanto eu vou precisar de fio? Olha, se você vai pra o fio Anne, uns oito novelos de fio Anne vai ser suficiente, tá? Lembrando que, gente, tem muito ponto alto, ponto alto que confunde muito fio. E outra coisa, gente, a agulha. Eu tô falando aqui, leva essa quantidade de fio com a agulha número um, dois e meio. Se você for usar a agulha 1,75 no caso, ou a número três, por exemplo, pra fazer com o fio Cleia, com o fio Anne, vai levar um pouco, vai levar um pouco menos. Mas, em compensação, não vai ficar tão bonito, não acabamento tão bom efeito como tá nessa foto. E se você for usar a agulha também, é outra coisa que influi. E aí, a ideia é que você tenha noção exata. Aí, você me pergunta, você disse que não pode aumentar essa quantidade de squares. Esse square, ele é muito bom, porque ele é quase um square mágico, só que circular. Você nunca vai conseguir aumentar essa quantidade de furinhos que tem aí, de buraquinhos que tem no square. Então, vai ter sempre 24 buraquinhos. Cada carreira que eu aumentar, eu vou aumentar apenas o tamanho, a dimensão do meu trabalho. E não a quantidade de espacinhos entre os bloquinhos de ponto alto. Isso é uma coisa que facilita muito na hora de a gente trabalhar. Então, se eu precisar fazer maior, eu vou aumentar a quantidade de carreiras em volta dos meus squares. Isso não vai atrapalhar? Não. E aí, eu posso trabalhar, deixar o meu square bem maior ou bem menor. Aí, você me pergunta, e eu vou ter sempre que fazer essa quantidade exata? Vai. Você pode fazer até com mais squares, mas aí você vai ter que trabalhar isso. E aí, a gente não quer isso, porque é pra ser fácil e rápido, né? Bom, é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. E, ah, pra deixar mais longo, é só aumentar a quantidade de voltas. Aqui, você vai notar, eu tô olhando pra tela agora, porque eu tô olhando pra fora. Você vai notar aqui, ó, que tem essas, as voltas de espalho. Carreira é cada uma no entorno de cada square que a gente faz. Voltas é a quantidade, voltas de square que eu vou fazer pra atingir o meu comprimento. Então, pra atingir o comprimento, você vai ter que aumentar a quantidade de voltas, vai ter que medir. Você vai ter que fazer uma volta, que é o fio que você quer, pra dar o seu tamanho. De preferência, você faz igual com a medida do quadril, tá bom? Você faz com a medida do quadril, que a medida é mais larga, ou do busto, se for o busto mais largo. E você vai fazer, e vai medir quantos centímetros você tem de comprimento. E vai repetir ele até você saber quantas tem, tá certo? É isso, meninas. Obrigada pela atenção, obrigada pelo carinho que vocês estão assistindo no outro vídeo. E lá no meu blog, aquelas aplicações vão estar por escrito, pra você aprender, bem com calma, tá bom? Nosso objetivo é sempre descomplicar e ajudar quem gosta de artesanato. E, por favor, ajuda a gente. Um beijo grande e até o próximo vídeo, meninas.